No vídeo de hoje, compartilho com vocês mais um Primeiras Impressões de Base Novidade. Dessa vez, base leve pra pele da linha Eudora, sou de Eudora. Muitos de vocês têm comentado comigo nos últimos dias, desde que lançou, até por ter essa proposta, porque é a pessoa que gosta de uma make mais basiquinha, uma base um pouco mais leve. Fiquei, de fato, bem interessada em conhecê-la. Fui ontem ao shopping e encontrei no Norte Shopping, na loja da Eudora que tem por lá. Essa base tá com um custo-benefício bem interessante, se levado em consideração, né, os produtos da Eudora. Aqui tá com um preço normal, R$25,90, mas ao final teve um desconto e ela custou R$19,90. E comprei não só ela, como também a máscara novidade, que faz parte da mesma propaganda, que é a máscara Soul Bomb Mega Cílios. Fiquei até meio confusa, achei parecida com a versão Bomb que eles tinham lançado anteriormente. Mas aí vi o pessoal comentando, inclusive até na loja confirmaram pra mim, que não era a mesma máscara, era outra. Falei, então tá bom, vou levar. Também saiu pelo mesmo preço, porque no total deu R$40,00 com o desconto, ela tá com preço promocional. Inclusive aqui na nota, o valor tradicional, o valor normal da máscara tá até mais cara que a base. A base tá R$25,90 e a máscara R$27,90. A base tem um custo-benefício bacana, porém, levamos em consideração que a quantidade dela é de 20ml. Bem reduzida, se for comparada à quantidade tradicional da maioria das bases e BB Creams. Sua embalagem de bisnaguinha, bem levinha, bem prática. Tô dando esse tom aqui, meio creme, meio nude. Vem a faixinha aqui transparente, já dá pra visualizar meio a cor da base. Essa base tem como proposta principal, assim, um grande destaque até de divulgação, é de ser uma base natural, uma base leve. Diz ser uma base líquida, de toque seco, FPS 15. Diz que possui uma fórmula fluida, vegana e sem parabéns. Aqui continua dizendo que proporciona uma luminosidade natural à pele, contém FPS 15, toque seco, que controla a oleosidade. Aqui no site eu encontrei mais informações, que a sua fórmula exclusiva hidrata e protege a pele, pois contém FPS 15 e é rica em vitaminas, perfeita para uso diário. Bem atrativa, né? Se levar em consideração essa proposta de ter toque seco, controlar a oleosidade e hidratar ao mesmo tempo. Essa linha de base conta com seis opções de cores. Eu testei a base bege, daí eu achei inicialmente que essa seria o meu tom. A bege claro 2 ficava muito clara. Ali na hora da decisão, eu peguei a bege, fui embora, deixei ele no doce da minha mão as duas, e percebi que ambas oxidaram e a bege normal mais ainda. Mas enfim, arrisquei na bege claro 2, porque eu senti que oxidou e ficou um pouco melhor. Enfim, fiquei muito confusa na hora de decidir, porque não achava o meio termo de tons. E ao mesmo tempo, seis opções, eu achei que ainda bem pouco, se tratando de uma marca que a gente sabe que trabalha nesse meio já há um tempinho, né? Tem bases, tem pigmentos, dá para trazer mais opções. Hoje está bem quente, está um dia maravilhoso para poder deixar essa base. Eu estou suando. A textura dela, ó, a sua textura não é tão líquida. É um líquida para cremosa, vocês estão vendo? Que nem escorre. Ó, olhando assim, parece que é bem clara, né? Mas vocês vão ver que vai oxidar. Fragrância me lembra o CC Cream da marca. É uma fragrância perfumadinha gostosa, agradável. Vou botar mais um pouquinho aqui. E vou começar espalhando com a esponjinha também da Eudora. Daí vocês conseguem perceber que ela espalha bem rápido, ela some rápido. Realmente é uma base de cobertura leve, assim como ela promete. Eu apliquei mais um pouco de base, uma quantidade a mais. E daí vocês conseguem perceber que ela espalha bem rápido. Tive a sensação de não estar dando, de fato, muita cobertura. E sim uma leveza à pele. Aqui vocês conferem o resultado. Eu já secou na minha pele, deixei aqui um tempinho. Com a base e sem a base. Dá uma uniformizada suave, uma uniformizada natural. Dá pra observar que é algo, de fato, bem natural. Dá pra ver minhas manchinhas, sardinhas. Essa marquinha de espinha que apareceu aqui, do nada. Algo bem leve, bem natural. E é isso aí. Não engana quanto a isso. Então, essa promete leveza e realmente é algo bem levinho. Julgo a dizer que tem menos cobertura que o seu CC Cream. Que, na minha opinião, tem uma cobertura maravilhosa. Assim, aquela cobertura de leve pra média. Assim, algo bem natural. Eu adoro. Então, a mérito de comparação. Essa aqui ainda tem menos cobertura. E ao toque, ela tá bem sequinha. Sensação bem agradável e confortável. Essa luminosidade, eu ainda não vi. Vou deixar um pouquinho aqui ainda. Enquanto isso, eu vou espalhar desse lado com o pincel. Pra que vocês possam ver o resultado. Passar com o único pincel limpo que eu tenho aqui no momento. Dar batidinhas. E depois eu vou espalhando. Apliquei mais um pouquinho. Com o pincel, eu já tô percebendo um leve vício. Uma leve luminosidade, digamos assim. E não sei se vocês notaram. Mas como eu disse, ela dá uma oxidada. Ó, aqui tá até um pouquinho mais claro. Agora que eu acabei de aplicar. E aqui já deu uma neutralizada, digamos assim. Desse lado com a esponjinha. Desse outro lado com o pincel. Ela deu uma leve neutralizada. Não sumindo com essa marquinha. Mas sim, amenizou um pouco visivelmente. Quanto ao toque, bem sequinho. Bem confortável. Essa iluminosidade natural que ela aduiza a pele. Eu tô começando a perceber agora. Um leve brilho. Aquela barreira impedindo a secura total da pele, né. O craquelamento em si. Que inclusive eu não senti, ó. Que evidencia as linhas. Também não senti que acumula. Tá bem de boa. Só não sei se essa base vai durar por muito tempo. Porque vocês viram quantas vezes eu apertei e passei o produto. Pra ele não cobrir. Mas assim, trazer uma uniformização à pele. Até porque promete ser uma base leve. Mas não deixa de ser uma base. Deixei secar por um tempo. Agora eu vou fazer o teste de transferência com papel. E já é tradicional. Tem que fazer, né. Pra gente ver se transfere. Ó. Nem gruda. Nada. Não vou nem aproximar o papel. Que eu acho que dá pra vocês verem. Agora aqui nessa zona T. Que traz mais oleosidade. Pelo menos pra mim. Que tem a pele já puxada pra mista. E eu tô suando. É bem pouco, gente. Eu acho que não dá nem pra ver direito. Mas é bem nada. Porque ela não tem muita cobertura, né. Ela não tem muita pigmentação. Então é uma transferência bem suavezinha. Quanto a água. Eu acho que trará o mesmo resultado. Ai, sem exagero. Sem... Inhinha. Eu acho que dá pra ver. Ó. Nossa. Acho que eu tô querendo o meu olho. A lente chega e chora. Ó. Não derrete. A água tá saindo clarinha. Sem pigmentação. Então não remove a base do rosto. Nessa preparação. Nesse teste. Eu tô com a pele limpa. Sem hidratante. Sem nada. E já que a gente conferiu, né. Quanto a aplicação. A pigmentação. A resistência. Vou remover toda. E fazer uma maquiagem. Basiquinha. Normal. Como eu já faço no dia a dia. Utilizando o hidratante antes. E em seguida. Aplicarei também a máscara. Pra gente conferir seu resultado. E esse é o resultado final. Da preparação. Estou suando um bocado. E daí vocês estão percebendo um pouco de brilho. Mas vamos agora pro próximo passo. Próximo teste. Bombe Mega Cílios. Embalagem bem parecida. Com a máscara do Oshkari. Aquela volume extremo. E essa máscara tem como promessa. Máscara perfeita de alongamento. Para você que ama cílios alongados. E não abrir mão da definição. Seu pincel fininho. Possibilita alcançar desde os menores cílios. Sem formar grumos. Alongando seus cílios ao extremo. Apresenta também uma fórmula super preta. De longa duração. Com tecnologia super filme. Garantindo um olhar poderoso o dia todo. Sem borrar ou esfarelar. Com fácil remoção. Com água morna. E parecida com a volume extremo. Intense de Boticário. Mas os aplicadores não são parecidos. Essa tem o aplicador mais grossinho. Antes que eu mostre qual é a máscara. Não são parecidas? Um aplicador bem fininho. Separadinho. Essa aqui é o aplicador da 3 em 1 da Intense. Uma das minhas favoritas. Quem tá aqui há um tempinho sabe o quanto eu usava essa máscara aqui. Pra mim. Na minha opinião. É praticamente o mesmo aplicador. Vamos à primeira camada. Da primeira aplicação. O aplicador é bem fino. As cerdas separadinhas. Separa bem os cílios. É bem o estilo que eu gosto. A pontinha aqui ó. Que ajuda na aplicação. Bem no cantinho. Primeira camada. Bem discreta. Nada demais. Só separou. Vou para a segunda camada. Vocês sabem que eu gosto de até 3 né. Então eu vou fazer assim. Como habitualmente já faço. Gente eu tô me sujando horrores. Gente aos cílios então ó. Olha aqui. Vou para a terceira camada. Não sei. Não senti assim muita firmeza não. E foi uma das máscaras que eu mais me sujei aplicando. Vou aplicar mais uma camada. Vou para a quarta. Que vai que seja o fator nova né. De estar. Da máscara estar nova. E não estar tão encorpada. Dá um destaquezinho. Mas bem tímido. Lembro de já ter usado opções melhores. Que alonguem mais. Um exemplo disso. Que apesar do aplicador ser o mesmo. Mas acredito que você tem alguma coisa diferente na textura. Essa 3 em 1. Mas enfim. Vou terminar aqui a aplicação. E já mostro para vocês aplicada nos dois lados. E eu tô aplicando mais uma camada aqui. Para ver. Que não é possível. Alongou mais. Ó. E esse é o resultado da máscara. Realmente ela é bem pretinha. Mas a sua textura não é tão encorpada. Vocês viram que eu apliquei quatro camadas. Para se atingir um resultado um pouco melhor. Ela dá um resultado bem discreto. De início. De primeira utilização. Mas é aquilo. Ela promete só alongar e definir. Alongou. Mas assim. Nada demais. Quanto a base. Tá aqui bem sequinha. Super confortável. Natural. E eu vou ficar um tempo com essa pele. Com essa maquiagem desse jeito. Retorno para mostrar para vocês a sua atuação. Depois de algumas horas. Não devo fazer nada muito assim. Mas eu vou permanecer. Pelo menos por algumas horas. E volto para mostrar para vocês o resultado. Aqui eu tô na luz natural. E aí vocês conseguem ter uma noção de como fica na minha pele. Eu tô achando ela bem de boa. Bem tranquilo. Bem bonita. Abusei do blush né. Mas enfim. A máscara realmente deu uma alongada. E a pele tá assim ó. Sequinha. Mas com leve viço. Como se fosse de hidratação mesmo. Vou ficar mais um tempo e já retorno. Tô aqui de volta gente. Só para vocês verem minha pele. Depois de quatro horas e meia. Mais ou menos. Então eu realizei a aplicação logo cedo. De manhã. Para passar o dia praticamente todo já com essa base. Para ver sua atuação. Sensação de que você não tá com base na pele. Mesmo em casa eu suei um pouco né. Fazendo coisa na cozinha. Arrumando casa. Enfim. E daí eu senti que saiu só um pouco aqui no nariz. Mas não dá nem para perceber tanto. Porque de fato a aparência que ela dá. A cobertura é bem levinha. Esse resultado aqui. Visível de manchas. De pintinhas e tal. Já estava visualizando assim que apliquei. Então. Assim. Cumpre com o que promete. Quanto a sua naturalidade e leveza. Não é uma base de muita cobertura. Vi só que vocês conseguem notar até um pouco mais agora. Olha. Um leve brilho de hidratação. Ao mesmo tempo de fato ela controla a oleosidade. Eu não sinto ela oleosa assim. Então eu acredito que seja uma base que vá atender super bem. Quem tem pele. Desde a oleosa. A seca. A normal. Mista. A máscara é bem aquilo. A que vocês viram. Ela dá uma alongada separadinha. E se você é uma pessoa que gosta de mais cobertura. Gosta de base de cobertura média para alta. Essa não é a base para você. Para mim. Confesso que tá ok. A única coisa que eu esperava assim. Não precisar aplicar tanto produto. Assim. Várias. Para poder atingir alguma coisa. Ela realmente é uma base praticamente nada. Mas também não me enganou quanto a isso. E esse foi o vídeo de primeiras impressões de hoje. Testei com vocês. A base leve para pele de Eudora. E sua máscara. Bombe. Mega cílios. Tudo novidade da marca. Espero que vocês tenham gostado de conferir. E não se esqueça. Como sempre. Você já testou um desses produtos. Compartilha aqui com a gente. Sua experiência. O que você achou. Teve algo de diferente. Deixa aqui. Que é super importante. Assim a gente avalia o resultado. Em todos os tipos de pele. Se você gostou desse vídeo. Gosta de resenha. Não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.